Silvio Santos bate o martelo e decide contratar Sônia Abraão e Datena em uma tacada só para salvar SBT. Fala amigos e amigas! No vídeo de hoje falaremos do desejo do dono do SBT em contratar Datena e Sônia Abraão. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias! O Sr. Abravanel estaria planejando uma virada na grade do SBT com duas estrelas de emissoras rivais. Silvio Santos nunca escondeu de ninguém a admiração que sente por alguns famosos que estão empregados em emissoras rivais. No entanto, o dono do SBT estaria disposto a fazer uma nova investida em estrelas que estiveram no CLT de Anhanguera nas últimas semanas. Segundo Flávio Rico, colunista do portal R7, Silvio Santos tem um grande interesse em contratar Sônia Abraão, atualmente empregada na RedeTV. De acordo com o jornalista, o dono do SBT falou abertamente sobre a apresentadora do programa, a tarde é sua, ser um dos seus alvos. O veterano ressalta ainda, que o dono do SBT não quer arrumar briga com a RedeTV. Mas garante que um suposto programa de Sônia Abraão na emissora de Anhanguera, seria para ocupar as tardes do canal. Mas não para por aí, de acordo com Rico, a mesma situação se repete com José Luiz da Atena, que esteve no SBT na última semana, e participou do jogo das três pistas contra o próprio senhor Abravanel. Silvio Santos estaria tentando contornar problemas com a Band, e ainda depende de uma futura desistência de Datena, a sua candidatura ao Senado. No entanto, o empresário expôs o desejo de contar com o Âncora do Brasil, urgente em um novo programa diário. Silvio Santos sempre foi admirador de Datena e Sônia Abraão. Datena já chegou a assinar contrato com o SBT, segundo o mesmo Flávio Rico, mas o negócio não foi concretizado, pois Silvio Santos voltou atrás ao ver que o salário do jornalista seria muito caro aos copos do canal. Deixa nos comentários abaixo a sua opinião sobre o assunto. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto